Música Todo tempo quanto ao velho pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Enquanto o fole tá afungando, tá gemendo Vou dançando e vou dizendo, meu senhor foi pra ela só Mas ninguém nota que eu estou lhe conversando A gente toca três horas direto, sem intervalo E sem intervalo, três horas direto E quando a gente vamos parar, eles não deixam a gente parar Aí tem bis Tem bis? Com certeza tem bis E não é um bis só não, é dois, três, quatro, cinco E a gente vai embora Os 76 anos de história da Feira de São Cristóvão Foram comemorados com muita festa Os quitutes nordestinos não foram esquecidos Cada um tem um sabor e receita especial Não poderia faltar um bolo gigante Feito com muito amor e dedicação A Feira de São Cristóvão representa cultura, força e garra Queremos aqui agradecer aos nossos avós Os nossos antepassados que chegaram aqui há 76 anos atrás E deixaram esse legado imenso à cidade do Rio de Janeiro É um pedacinho do Nordeste, fora do Nordeste, aqui no Rio de Janeiro A qual nós recebemos aqui Muitas pessoas, não só nordestinos, do mundo inteiro Faz questão de visitar a Feira de São Cristóvão Então, as pessoas falam assim Vamos na Feira de São Cristóvão? Vamos para o Rio de Janeiro? Vamos Vou pão de açúcar, vou Cristo Outros lugares belíssimos Mas a Feira de São Cristóvão não pode faltar na lista deles Foi em 1945 que tudo começou Quando o retirante chegava ao campo de São Cristóvão para o trabalho Que era difícil Porque tinham que montar e desmontar as barracas Que ficavam na rua No meio de tanta gente que começava a frequentar o local Histórias não faltam Como a da pernambucana, o Enaide Que está no local desde 1962 A memória invejável está na mente Como os reencontros de familiares que lá aconteceram Nós nos encontramos aqui mesmo, dentro do estabelecimento Aqui dentro da feira mesmo Eu estava conversando com uma certa criatura E falando o nome da minha família Ele olhou assim para mim Você é minha família Aí deu o nome O nome da família Aí eu cheguei Eu sou filha de Carlinda Benevides de Souza Aí ele disse assim Eu também, eu sou Então a gente somos família A gente abraçamos Temos parabéns E até hoje estamos juntos Porque ele tem uma lojinha aqui Ele trabalha com negócio de comida Ali na rua Paraíba Na rua Ceará Paraíba na rua Ceará E a gente está vivendo junto Oi, primo, para lá, primo, para cá E estamos felizes Recordar é viver E tem sido assim ao longo de décadas Momentos alegres Típicos do povo nordestino Tudo era comemorado Com muita comida E a música da região A partir daí Surgiu a origem da feira Que ficou no entorno do campo Por 58 anos Em 2003 O antigo pavilhão Foi reformado pela prefeitura E a feira começou a funcionar Dentro do centro municipal Luiz Gonzaga De tradições nordestinas O espaço foi ampliado As comidas Doces Salgados O artesanato com as bolsas Cinto de couro Tapetes E a renda Passaram a ser vendidas No local Com mais conforto Tudo com um jeito Muito especial Em que o amor e o carinho Em cada peça exposta É tratada Como típico Do nordeste O nordestino acolhe Um ao outro Com aquele abraço Aquele carinho Muitas pessoas Entram aqui na loja Com saudade Das suas origens Que no Rio de Janeiro Eles percam mais Aquilo afeto Que tem com a região Da cidade Tem muita gente Quando entra aqui na loja Vem a rapadura Começa a chorar Fica emocionado Pelo que passou na infância Que a maioria dos nordestinos É um povo Que sofre É um povo batalhador O povo que acorda cedo Para trás do seu Para aqueles que gostam Da cultura nordestina A entrada custa R$ 6 E o espaço está aberto Ao público De terça a sexta Das 10 da manhã Às 6 da tarde No sábado Das 10 da manhã Às 11 da noite E aos domingos Até às 10 horas da noite Sabar Das 10 da manhã Sabar Sabar Deu E aắng Legenda Adriana Zanotto